Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao mais do vídeo desse canal, nesse vídeo eu trago para vocês aqui antes e depois de You Again, ou não, outra vez tu, ou no Brasil Você de Novo, que é um filme de 2010 que conta com a Kristen Bell, a Odette Eustman e a Beth White. Lembrando que esse vídeo está passando para o canal aberto no dia de hoje, então se você tiver assistido esse vídeo na TV aberta e depois de ter procurado por esse vídeo, você vai aparecer no nosso canal, e já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho das notificações para não perder as próximas vídeos que estão passando aqui diariamente. Lembrando também que o meu canal de games está aí na descrição e do meu blog lá que está aparecendo anúncios agora, ou seja, monetizado, então já corre lá também e dá uma forçinha lá para o canal. E sem mais enrolações, sem mais delongas, partiu para o vídeo. E You Again, ou no Brasil Você de Novo, em Portugal ou Não, Outra Vez Tu, é um filme de comédia americana lançado em 2010, dirigido por Andy Frickman e escrito por Jenny Lee Moore, estilado por Kristen Bell, Jamie Lee Cunt, Sigourney Weaver, Odette Eustman e Beth White. O filme é financiado em 24 de setembro de 2010, em Blu-ray e DVD no dia 8 de fevereiro de 2011. Com um custo aproximado de 20 milhões de dólares, a receita ficou apenas 22 milhões. Ainda a utilizou das músicas We Are The Champions, do Queen, Barracuda, da Hurt, All Go On, da Brittany Hurton e Pumpery, do The Black Eyed Peas. O You Again já recebeu opiniões negativas dos críticos, com o retortamento dando uma pontuação de 17% de aprovação. E o Stephen Holden, do crítico do New York Times, escrevendo que não há uma gargalhada ao ser encontrada nesta rançosa. A comédia de vingança misógina, declarada como muitos filmes da Disney, You Again exalta rasos valores materialistas. Então tenta camuflar-se ao conteúdo essencialmente vendedos com várias camadas de revestimento de açúcar e da reconciliação chorosa. O filme foi lançado em 24 de setembro de 2010 pela Tolstone Pictures, com críticas negativas da crítica, e arrecadou 32 milhões de dólares, contra um orçamento de produção de 20 milhões. Esse foi o último projeto sól da Tolstone Pictures, antes de trabalhar em filmes subsequentes em associações com Miramax, DreamWorks e Lucasfilme. Como resultado disso, a Tolstone assinou um contrato com a DreamWorks, pequeno e 2011, começando com I Am No. 4. O filme ainda ganhou dois prêmios, pelo prêmio WFCC Howl of Shame, para perpetuar os mesmos velhos estriopsis de mulheres histéricas, inseguras e homens sensatos, ou Calçada da Vergonha, que ganhou. E para o prêmio Jovem Artista de Melhor Desempenho em Longa Metragem e apoio ao jovem ator para o Billy Anger, que também ganhou. O filme foi lançado pela Tolstone Entertainment em um pacote combo de dois discos, Blu-ray e DVD, em 8 de fevereiro de 2011, com recursos bônus, incluindo cenas deletadas e ruas de gravações, e um recurso das perguntas e respostas, o Questions and Answers, intitulado Ask o Elenco. O filme estreou nas bilheterias em número 5, com 8 milhões, e iria para um total bruto de 25 milhões, com uma receita bruta internacional de 6 milhões de dólares. E o Egan arrecadou cerca de 5 milhões de dólares em todo o mundo, com um conceito de produção de 20 milhões. E o Egan recebeu críticas negativas dos críticos, e o Rotten Tomatoes dá uma construção de 18% com base nas avaliações dos 94 críticos, a Jamie Lee Curtis e a Kristen Bell foram elegiadas por seus papéis, e o crítico do New York Times, Stephen Holden, escreveu que não há um riso nessa comédia de vingança. Chegamos ao final de mais um vídeo, lembrando que se você se inscreve no canal e se inscreve no canal e ative o sininho de notificações para não perderem os próximos vídeos que estão passando aqui diariamente. Lembrando que todo dia tem vídeo sobre a atividade aberta aqui no canal, então sem mais enrolações, eu vou estar assistindo vocês aí no próximo vídeo, então até o próximo vídeo pessoal. Tchau!